Um projeto no Senado Federal que é tornar ilegal a produção de insumos orgânicos dentro das propriedades rurais. Nós vamos entender os impactos que essa proposta pode trazer para os produtores com o diretor de assuntos regulatórios e científicos da Associação Brasileira de Bioinovação, o Marcos Pupin. Marcos, seja bem-vindo, a satisfação falar com você aqui no canal AgroMais. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bom, como o setor de insumos recebeu essa notícia? Olha, até o momento onde a gente tem as informações é que isso não deve prosseguir dessa forma. Então, a gente tem acompanhado tanto o projeto 3668, o senador Jacques Wagner, como também o projeto de lei da Câmara, o 658. E, pelo menos, a nossa percepção é que essa possibilidade de tornar ilegal não deve proceder. Então, há uma discussão bastante intensa, tanto no Senado como no Congresso. Então, há esses dois projetos de lei que a gente vem acompanhando já há dois anos. Então, eles são de 2021. E a gente tem feito todo um trabalho aí para assegurar que realmente esses bioinsumos possam, inclusive, ser produzidos on-farm. Então, hoje, eles já são produzidos, tanto industrialmente, em fábricas, como também já existe essa produção on-farm. Então, a ideia é realmente trazer uma especificidade que essa legislação, caso seja aprovada, traga para esses produtos no mercado. Marcos, atualmente, já existe algum tipo de regra, de regulamentação para essa produção, principalmente no caso do on-farm? Não existe uma regra específica. Então, justamente, esses projetos de lei visam trazer uma segurança jurídica para esses produtores. Então, o que fica claro nesses projetos de lei é que a comercialização da produção on-farm não será permitida. Então, existe claramente essa distinção entre o que é produzido industrialmente, que é comercializado, e a produção on-farm. E a produção on-farm não será permitida a comercialização, mas sim a produção para uso próprio. Bom, e diante desse cenário, vocês têm participado desses debates aí, junto com as propostas que vêm da Câmara e também do senador Jacques Wagner. Vocês apresentam também aí algum tipo de proposta relacionada a isso? Sim, nós temos trabalhado em conjunto com as empresas associadas, aqui a Associação Brasileira de Bioinovação, e a gente tem levado essas demandas para os assessores, relatores de ambos os PLs. Então, a ideia é melhorar a proposta atual, então, levar as demandas aí das empresas associadas. O impacto que os produtores que já fazem esse tipo de trabalho nas suas fazendas podem ter com essa medida, ou você acredita que não? Olha, impacto tem, deve ter, porque vai exigir algum controle adicional. Isso, acho que é uma... inclusive vai trazer mais segurança para esses produtores. Então, a gente vê isso como um ponto positivo nesse processo. É claro que isso não possa trazer os mesmos níveis, os requerimentos de uma produção comercial. Então, existe determinados requerimentos que estão sendo estudados, e mais que exija algum controle, que não deixe isso da forma como está hoje, onde não se tem nenhum tipo de, enfim, de controle de qualidade, enfim. Algumas regras que precisam ser estabelecidas. Tá certo. E nós vamos seguir acompanhando, Marcos, tudo isso de perto. Qualquer novidade que você tiver também, você está convidado a voltar aqui e trazer tudo para a gente, tá bom? Excelente. Muito obrigado. Boa tarde para vocês.